Preso ladrão especializado em roubo de cargas, de sementes. Cadê o Douglas Fernandes para também participar do Cidade? Boa noite. Parabéns, cara, tá aqui. Olha o menino do OBSD de França. Boa noite, Silvia. Boa noite para o pessoal de casa. Exatamente. Este foi mais um trabalho em conjunto da Delegacia de Cargas, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, que vem identificando essas associações criminosas que vêm agindo aqui no estado de Goiás. Neste caso, Silvia, este homem que foi preso, ele seria um mecânico, dono de uma mecânica, inclusive, de uma oficina mecânica, e ele era responsável em fazer o quê? Adulterar os caminhões que eram furtados ou roubados por esta quadrilha, que eles articulavam todo o esquema e furtavam também as cargas. Para que eles faziam isso? Para que esses veículos fossem utilizados em outros estados, com essa adulteração, para facilitar o trânsito desses veículos em outros estados. A polícia agiu rápido e conseguiu identificar este homem, que é um dos principais suspeitos de fazer parte desta organização criminosa.